Acabou minha voz e agora o que restou são lágrimas Essa dor que machuca e aperta meu peito não passa Não existe remédio que me tire essa solidão Será que alguém resolve a minha situação? Quando tinha dinheiro pessoas estavam por pé E agora que não tenho minha vida ficou um deserto Não é fácil viver isolado nessa situação Senhor meu Deus me dê uma direção Tô contando segredos ocultos que nunca contei pra ninguém Dessa vida de escravo no mundo eu fui um refém Eu sabia o certo a fazer mas eu fiz tudo errado Tô voltando Me pega no colo e cura as feridas que o mundo deixou Me refaz de novo e me dê novamente valor Pra casa o filho sempre volta Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo Tô contando segredos ocultos que nunca contei pra ninguém Dessa vida de escravo Dessa vida de escravo no mundo eu fui um refém Eu sabia o certo a fazer mas eu fiz tudo errado Tô voltando Tô voltando Me pega no colo e cura as feridas que o mundo deixou Me refaz de novo e me dê novamente valor Pra casa o filho sempre volta Quero te fazer sorrir Quero te fazer sorrir Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo Quero te fazer feliz Quero te fazer sorrir E te deixar muito orgulhoso E te honrar o tempo todo Antes que a rosa murcha e que o sol enfraqueça Que se perca o brilho da lua na noite fria Lembre-se de mim Que sempre estive aqui Antes que as rugas venham em teu rosto se hospedar E ao romper da aurora a dor E a te abraçar Quando a tua juventude acabar Eu direi Eu direi A tua força é grande Vê se aproveita O amanhã é tarde Vê se não esqueça Do criador nos dias da tua mocidade Pense bem Leva eu Pra lutar tuas guerras Leva eu Pra curar tuas feridas Leva eu Eu quero ser teu amigo Hoje eu quero ser teu Eu direi Eu direi A tua força é grande Vê se aproveita O amanhã é tarde Vê se não esqueça Do criador nos dias da tua mocidade Pense bem Nas consequências Na tua indecisão Te chamo hoje Vem andar comigo na contramão Preparei lindos projetos Não desista não Leva eu Pra tua casa Me chama Para conversar De madrugada Leva eu Pra tua vida Me apresenta Na tua roda De amigos E na festa Da família Leva eu Pra lutar Tuas guerras Leva eu Pra curar Tuas feridas Leva eu Eu quero ser teu amigo Hoje eu quero ser teu Deus Leva eu Pra tua casa Me chama Para conversar De madrugada Leva eu Pra tua vida Me apresenta Na tua roda De amigos E na festa Da família Leva eu Pra lutar Tuas guerras Leva eu Pra curar Tuas feridas Leva eu Eu quero ser teu amigo Hoje eu quero ser Teu Deus Deus Jesus é o amigo Que eu busco Abrigo seguro Em tempo de guerra Jesus é o meu companheiro Meu Deus Escudeiro Minha rocha Eterna Ele chega Quando eu mais preciso Se estou triste Traz o meu sorriso Ele é o início O meio É o fim Ele é tudo Pra mim Isso é que Eu digo Jesus é a chuva Que refresca Meu dia Dia de calor No frio Ele é como aquele Cobertor Que aquece A minha madrugada Jesus é o rio Cujas correntes Matam minha sede No meu cansaço Ele é como uma rede Que tranquilo Me faz descansar Com ele viajar A água que está jorrando É fonte cristalina E a sede da sua alma Ela elimina Faz brotar o rio Do seu interior Lava o seu passado Cura sua dor É motivação Pra uma vida inteira O mais interessante O mais interessante é Saber que nunca cessa Se eu fosse você Viria correndo depressa Pra matar a sede Do seu coração Pare de sofrer Chegou a solução E essa alegria Não é passageira Nunca mais você vai chorar De tristeza Sua vida já não será Tão sem graça A resposta que você procura O remédio A solução A cura Está disponível Só depende de você Pare e pense Não custa nada Gritar Deixa esse orgulho De lado E vem cá Seu destino É você Quem faz Mais felicidade Amor e paz É só Jesus Quem pode oferecer Essa luta Vai passar Deus vai te surpreender Vai perseverar E dando glória Uma grande vitória Esperando por você Aquele que te viu chorar De vergonha, angústia e dor Agora vai te ver honrado Em um banquete Assentado Na vitória que conquistou Na vitória que conquistou Ai, muita maravilha Matando a saudade Com os levitas Pai Filho Olha só que coisa boa Ó Senhor Ó Senhor Vem me ajudar Prometo sempre vou te amar Mesmo sem o teu carinho Merecer Estou aqui pra te falar Eu nunca mais vou te deixar Pois dependo desse amor Para viver Para viver Já não sei o que fazer Pra me livrar deste sofrer Por favor Por favor, Senhor Estenda a sua mão Senhor, queira me perdoar Estou cansado de chorar Escute a minha humilde coração Estou aqui pra dizer Então eu lhe diria agora Filho meu, chegou a hora Vou entrar em seu coração Sua vida mudar Chega de ficar sofrendo Enganando assim mesmo Levante agora as suas mãos Eu vou te abençoar Oh, socorreiro abençoado Vamos adorar O homem das monsturadas Com os levitas Pai Filho Olha só que coisa boa O homem das monsturadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí O homem das monsturadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Ele opera maravilhas Faz milagre acontecer Caminhou por sobre as águas Porque ele tem poder Ele abriu o mar vermelho E o fogo passou a pé O homem das monsturadas É Jesus de Nazaré O homem das monsturadas O homem das monsturadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí O homem das monsturadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Aquele que estiver triste Ele vai fazer sorrir Ele opera coração Sem precisar de bisturi Ele dá pistas aos cegos E expulsa Satanás Não há coração que aguente As maravilhas que só ele faz O homem das monsturadas O homem das monsturadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Mas o homem das monsturadas Está passando por aqui Sinta ele aí Sinta ele aí Você chegou aqui Tão preocupado Sem entender o que aconteceu Você está cercado De todos os lados Porque ainda não reconheceu O homem que pode mudar Tua história E que te protege Vinte e quatro horas Esse homem sabe O que está sentindo Enquanto adoramos Milagres vão surgindo Não sei a forma Que você chegou Aqui Mas esse homem sabe Hoje vai agir Está passando aqui Mas está passando aqui O filho da irmã Maria Mas está passando Está passando Está passando aqui O filho da irmã Maria Está passando aqui Mas está passando aqui O filho da irmã Maria Mas tá passando, tá passando, tá passando aqui O filho da irmã Maria Esse homem sabe o que está sentindo Enquanto adoramos, milagres vão surgindo Não sei a forma que você chegou Aqui Mas esse homem sabe hoje Vai agir Tá passando aqui, mas tá passando aqui O filho da irmã Maria Mas tá passando, tá passando, tá passando aqui O filho da irmã Maria Tá passando aqui, mas tá passando aqui O filho da irmã Maria Mas tá passando, tá passando, tá passando aqui O filho da irmã Maria, hoje ele vai botar o inimigo pra correr Essa doença meu irmão não vai matar você Ele encontrou você chorando em minha multidão E mandou hoje eu te dizer que entrou com provisão Esse problema da família hoje vai acabar Essa história de fracasso hoje ele vai mudar De hoje em diante em nova vida você vai viver Porque Deus vai encher a sua vida de poder E tá passando aqui, mas tá passando aqui O filho da irmã Maria tá passando aqui, mas tá passando aqui O filho da irmã Maria tá passando aqui, mas tá passando aqui O filho da irmã Maria tá passando, tá passando, tá passando aqui O filho da irmã Maria agora, agora é o momento da vitória Porque ele tá passando nessa hora, agora é o momento da vitória Agora é o momento, agora é o momento da vitória Ele tá passando nessa hora, agora é o momento da vitória Agora é o momento E tá chovendo bem a chão, tá caindo o zão Debaixo dessa chuva não quero sair mais não Tô sendo abençoado, quem quer ser levante a mão Debaixo dessa chuva não quero sair mais não Sai do céu! Há muito tempo que eu queria ser abençoado Há muito tempo que eu queria sentir o prazer de vencer A minha vida era escuro, estava tudo dobrado Então Jesus chegou e fez em minha vida chover E aí! E choveu, molhou meu coração que estava seco E choveu, trouxe paz e alegria me modificou E choveu, mudou tudo em minha vida ele me transformou Meu coração que andava triste logo se alegrou Não vivo triste, pois Jesus me libertou E tá chovendo bem a chão, tá caindo o zão Debaixo dessa chuva não quero sair mais não Tô sendo abençoado, quem quer ser levante a mão Debaixo dessa chuva E tá chovendo bem a chão, tá caindo o zão Sai do chão! Não quero sair mais não Tô sendo abençoado, quem quer ser levante a mão Debaixo dessa chuva não quero sair mais não Vem pra casa ou mais vila! Há muito tempo que eu queria sentir o prazer de vencer A minha vida era escutar tudo no blanco Então Jesus chegou na minha vida Veio e choveu E choveu, molhou meu coração que estava seco E choveu, trouxe paz e alegria me modificou E choveu, mudou tudo em minha vida ele me transformou Meu coração que andava triste e logo se alegrou Não vivo triste pois Jesus me libertou E tá chovendo bem a chão, tá caindo o zão Debaixo dessa chuva não quero sair mais não Tô sendo abençoado, quem quer ser levante a mão Debaixo dessa chuva não quero sair mais não Tá chovendo bem a chão, tá caindo o zão Debaixo dessa chuva não quero sair mais não Não quero sair mais não Tô sendo abençoado, quem quer ser levante a mão Debaixo dessa chuva não quero sair mais não Essa é nova e vem Se prepara, se prepara, se prepara Vai! Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto eu sou minha base Nói balança mais não cai Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto eu sou minha base Ô balança, balança tudo, cada vez balança mais Enquanto eu sou minha base Enquanto eu sou minha base Escuta Difficuldade nós tem Difícil eu sei que é Independente da luta Sempre guardei minha fé O inimigo até tentou Me tirar da direção Mas entreguei minha vida Pro dono da salvação Ô balança, balança Sai do chão e vai! E aí Balança, balança tá tudo, cada vez balança mais E aí Balança, balança, balança Balança, balança, balança Chdim mais de bom Lasy detto M.C. Juninho, ô Glória, servo do Deus Altíssimo Vamos louvar ao nosso Deus, meu irmão A gente até balança, mas não cai Uma semana de crentes já vieram criticar Dizendo que entrei na igreja, mas eu não iria ficar Baixei a minha cabeça e ali ninguém entendeu Pregando e testemunhando, ganhei todos para Deus Balança, balança, tudo cada vez balança Enquanto Deus sobe a base, nós balançamos Balança, balança, tudo cada vez balança Enquanto Deus sobe a base, nós balançamos Não cai, balança para a direita, balança para a esquerda Joga as duas mãozinhas pra cima Bideira, videira, videira, videira Balança para a direita, balança para a esquerda Joga as duas mãozinhas, sai do chão e vem Balança, balança, tudo cada vez balança Enquanto Deus for minha base Nós balançamos mais não de cá O balanço, balançamos tudo Cada vez balançamos mais não Enquanto Deus for minha base Nós balançamos mais não de cá Emerson Junior Céu do Cílio Muito obrigado de coração Obrigado por aceitar esse convite Por fazer essa música que Não é pra ninguém ficar parado Pra mim é um prazer, meu amado Fico feliz em poder ver Jovens como você Tendo a vida nas mãos de Deus E a sua voz com certeza vai entrar Em muitos lares, vai alcançar Muitos corações e muitos jovens Perceberão, aceitarão a Jesus E virão desfrutar conosco Da alegria de que só quem conhece A Jesus conhece Glória a Deus, aplaude o Senhor porque Ele merece Deus abençoe Valeu irmão Lázaro Balança, balança tudo Cada vez balança mais Enquanto Deus for minha base Nós balançamos mais não Balança, balança tudo Cada vez balança mais Enquanto Deus for minha base Nós balançamos mais não Hoje eu aparei pra refletir A vida que eu levava Andava tão sozinho Uma vida sem graça Oh vida sem graça Mas quando Jesus me encontrou A minha vida então mudou Eu não tô mais sozinho Acompanhado estou Acompanhado estou O meu passado derrotado Eu já deixei tudo pra trás Aquela vida tão sofrida Eu nem me lembro mais Jesus entrou na minha história E tudo mudou Quem tem Jesus no coração Só vive sempre a cantar Quando Ele chega A sofrência não tem mais lugar A vida com Jesus é paz e amor no coração E com Jesus eu sei que não Não, não tem sofrência não É paz e alegria Amor no coração Com Ele eu sempre vou Vencendo todo dia Que não tem sofrência Com Jesus é alegria E com Jesus eu sei que não Não, não tem sofrência não É paz e alegria Amor no coração E com Ele eu sempre vou Vencendo todo dia Que não tem sofrência Com Jesus a vida é alegria O meu passado derrotado Eu já deixei tudo pra trás Aquela vida tão sofrida Eu nem me lembro mais Jesus entrou na minha história E tudo mudou Quem tem Jesus no coração Só vive sempre a cantar Quando Ele chega A sofrência não tem mais lugar A vida com Jesus é paz e amor no coração E com Jesus eu sei que não Não, não tem sofrência não É paz e alegria Amor no coração Com Ele eu sempre vou Vencendo todo dia Que não tem sofrência Com Jesus é alegria E com Jesus eu sei que não Não, não tem sofrência não É paz e alegria Amor no coração Com Ele eu sempre vou Vencendo todo dia Que não tem sofrência Com Jesus a vida é alegria A vida com Jesus é só alegria Música A vida com Jesus é fé A CIDADE NO BRASIL 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 Uma vida tão sofrida nem me lembro mais Jesus entrou na minha história e tudo mudou Quem tem Jesus no coração só vive sempre a cantar Onde ele chega a sofrência não tem mais lugar A vida com Jesus é paz e amor no coração E com Jesus eu sei que não, não, não tem sofrência não É paz e alegria, amor no coração Com ele eu sei que vou vencendo todo dia Que não tem sofrência com Jesus é alegria E com Jesus eu sei que não, não, não tem sofrência não É paz e alegria, amor no coração Com ele eu sei que vou vencendo todo dia Que não tem sofrência com Jesus a vida é alegria Aqui não tem sofrência com Jesus a vida é alegria Hoje eu vou virar a noite, tem vigília até o sol raiar Vou buscar Deus até o dia clareia Tô nem aí, vem adorar Cadê o povo do mistério? Deixa o fogo te pegar Tá começando a esquentar E tá ficando bom, e tá ficando bom demais É fogo santo, vem pra cá, vem adorar E tá ficando bom, bom, e tá ficando bom demais É fogo santo, não sei se a igreja está subindo ou se o céu está descendo Aproveite o momento, essa é a hora, deixa Deus te usar Deixa, deixa Tá, tá pegando fogo, tá Tá pegando fogo, tá Tá pegando fogo e o povo não para de adorar E tá pegando fogo, tá Tá pegando fogo, tá Tá pegando fogo e o povo não para, não para Tá pegando fogo, tá, tá pegando fogo, tá, tá pegando fogo, e o povo não para de pular Tá pegando fogo, tá, tá pegando fogo, tá, tá pegando fogo, e o povo não para de rodar É fogo santo, vem pra cá, vem adorar É fogo santo, vem pra cá me adorar Não sei se a igreja está subindo, se o céu está descendo Aproveite o momento, essa é a hora, deixa Deus te usar Deixa, deixa Tá, tá pegando fogo, tá, tá pegando fogo, tá Tá pegando fogo, o povo não para de adorar Tá pegando fogo, tá, tá pegando fogo, tá Tá pegando fogo, o povo não para, não para Tá pegando fogo, tá, tá pegando fogo, tá Tá pegando fogo, o povo não para de pular Tá pegando fogo, tá, tá pegando fogo, tá Tá pegando fogo, o povo não para de rodar É fogo santo, vem pra cá me adorar Tá, 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 tá É fogo santo, vem pra cá me adorar É fogo santo, vem pra cá me adorar Tá pegando fogo, tá, tá